E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estou aqui pra fazer ó mais um versus gente, estão preparados aí pra ver o show desse versus, hoje gente super carros versus o corredor da morte. Gente, pelo que eu vi na minha Twitter, essa batalha hoje vai ser do Brasil, isso mesmo gente, as avalanches que eu estava fazendo ultimamente eram tipo de um tema, tipo de um país né, ou era do Brasil, Estados Unidos e velho, pelo que eu estou vendo aqui, essa batalha hoje é do Brasil, será que é verdade ou não é verdade meu? Eu não peguei o sinalizador paiinho, hoje tem um taco, tem um machado, oxe tu é doido né mano, tem um taco de baseball, tem um machado, tá, deve ter sinalizador também gente, deixa eu esperar aqui, é, spawnar mais armas. Isso é louco mano, hoje essa daqui é uma última equipe galera, modificada, ah tem sinalizador sim, agora meu parceiro peguei o sinalizador, ah não peguei não, alguém me roubou vai, agora eu peguei o sinalizador. Vou conseguir me esquivar gente, facilmente, eu acho que é do Brasil, porque olha só os tubos que estão ali em cima, tubos amarelos e verde, verde e amarelo, olha isso mano, é do Brasil mesmo fi, parece que é uma aranha ali em cima gente, sua louco te usou, opa opa opa, será que eu vou ou será que eu não vou gente? Vou ou não vou? Calma galera, calma, vai ter gente que vai me dar aquela escamada que eu tô ligado, é bom eu partir aqui a mil gente? Calma, vamos dar uma voltinha, olha só, opa é entity, pelo que eu tô vendo aqui é entity pessoal, vamos rodopiando, vamos rodopiando, vamos rodopiando e vamos passando, oba, já pulo pra cá, mano é Brasil, isso aqui é Brasil campeão, calma, 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 passei pra cá, mano tem um monte de vida também espalhada aqui no mapa, muito insano, Brasil, essa batalha vai ser pica neguinho, Só que tem uma pessoa travada ali ó, eita gente, aqui vamos gente Nossa, ele não vai, nossa calma, 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 ih rapaz, tu é doido é meu parceiro Nossa, me levou mano, tipo eu caí gente, eu não tive reação, eu não pude fazer nada, 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 mas gente, o próximo round eu vou conseguir pegar os supers, ali pelo que eu vi tem entity, tem zentorno, tem 20, então vai ser quase todos os supers versus runners, e eu já quero ver todo mundo aqui embaixo ó, estralando aqui ali Super like gente, pra fortalecer, e eu quero fazer últimas equipes focadas em um país, em um tema, então façam lá pra mim gente, a batalha do Brasil, Estados Unidos, Japão e também do Peru Vamos nessa gente, do Peru, hum, granola, cê é louco meu parceiro, olha só nosso L bigodinho, e já estou do lado do entity, bolado, super carros versus o corredor, batalha do Brasil, olha isso gente, esse tubo boladão aqui, eu não sei porque que tem esse tubo, esse tubo mega bolado aqui gente, agora é meu parceiro, tem cacto ali em cima também Oxe, tem cacto ali em cima, que doideira que é isso gente, muito doido, 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 é, eu posso chamar do Brasil gente, pelo fato de ter esse, esse tubão gigante ali em cima, as cores dessa última equipe São focadas em só um tom, então tá tranquilo Hum, eu não vou aí não gente Nossa, só passei Só passei, devia ter ido um pouquinho antes Devia ter ido um pouquinho antes Nossa Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Galera, dão aquela espiadinha assim ó Só de quebra, ali embaixo ó Ali ó, dá aquela espiadinha Hum, só pode ser em sola Só vamos rapaz, e com o processo é lento o barato é louco Vamos meu parceiro Nossa, o double kill Oh, shit Você amassou o Valdir Galera, eu tenho certeza absoluta que eu encostei em duas pessoas Só que só pegou um kill O kill me escamou, mano Gente, mas só vamos porque hoje a batalha está como? A gente tá pica, neguinho Não sei se eu posso Não sei se eu consigo Passar em cima desse Obstáculo, galera Não sei, mano Tô um pouquinho Em dúvida Calma, que eu tô aqui ó Fritando o pneu Aqui o pneu tá como? Fritando absurdos Nossa senhora, velho Ué, doido meu parceiro Nossa, esse aqui já era pra mim, mano Esse aqui já é aqui o meu Esse aqui já é aqui o meu Bati nele, gente Bati nele Deixa eu ver Oxi, ele vulgou no mapa Assistência na morte Véi, como que eu peguei assistência Sendo que eu detonei ele Mas, galera Eu só sei que eu consegui pegar um killzinho Roubado Olha, um killzinho Foi legítimo Comenta aqui embaixo, gente O kill É... Foi meu mesmo Ou você acha Que aquele kill Que eu peguei por primeiro Também foi roubado Comenta aqui embaixo, certo? E vamos nessa, gente Espero que vocês gostem bastante Dessa última equipe do Brasil E vamos nessa Pro nosso próximo round Do corredor da morte Let's go Tô de volta, ó É assim que eu vou fazer, gente, ó Eu vou só esquivar assim, ó Em zig-zag aqui Zig-zag ali Zig-zag aqui Zig-zag ali Oba Deixa eu pegar o sinalizador A parte mais importante é o sinalizador, gente Nem é o machado É... É só o sinalizador, leque Tendo o sinalizador Já tô tranquilo Essa última equipe eu achei muito doida, galera Tem um cacto Não tem tantos obstáculos aqui no começo Então é um pouco difícil Pra gente É... Conseguir Passar tranquilamente Opa Opa Não, 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 não Calma, calma Calma Tu é doido, meu parceiro? O maluco também tá com chinelão e meia Esse é um moleque bom Esse é um... Hum... Biriba Tá mandando beijinho pra mim, gente Ah... Esse aí é o tal do... Menino granola Hahahaha Cê é louco, meu parceiro Vamos nessa, gente O Freitas já tá passando Passou tranquilamente Eu não sei se eu vou, galera Ou se eu não vou Será que eu vou? Será que eu não vou? Nossa, me levou, mano Ah, merda Shit Nossa, véi Tá doido, meu parceiro? Ah, mano O Alexandre... Mano, eu conseguia roubar um Entity Na verdade, eu ia pegar o Entity Amassar a pessoa E depois eu ia me jogar da plataforma Antes eu achei um pouco fácil Na verdade, eu tinha que ter esperado um pouco mais Depois eu vou ser a última pessoa A avançar Olha isso Ele tá livre, gente Ninguém tá focando nele Foi bem livre E conseguiu já chegar aqui nos... É, não conseguiu, gente Foi por pouco Foi por pouco E o moleque Que tava me mandando beijo Olha só como que ele tá indo Oxi Olha como que ele vai, gente Ih, rapaz Ele caiu sozinho, galera Não consegue, não é, Moisés? Mas, galera Vamos lá pro nosso segundo round Com Supers E se eu cair do lado de um Entity O bagulho vai ficar sinistro novamente Então, fica ligado e... Partiu Aquele cheirinho, gente Nice Voltei e estou do lado do Entity Nossa, tem até um palhaço jogando comigo Beleza, ó Tem Entity, tem Zentorno Tem mais um Entity E Zentorno É, Entity e Zentorno, galera Hoje Nossa Teve uma pessoa que... Que conseguiu passar tranquilamente Nossa Mano Mano Eu só sei pra vocês Eu só falo uma coisa pra vocês Vem Que hoje eu estou mandando um absurdo Detonei ele Galera Esse kill aqui foi meu Só que, infelizmente Ele ficou na base Ele não devia ter ficado na plataforma E tem uma pessoa da minha equipe Que vai ficar o tempo todo Os nove minutos Travada Nossa Ele levou os dois, gente Cê é louco, mano Ele conseguiu double kill, papita Nossa Mano Ele conseguiu double kill? Diz que não, mano Eu não gosto quem pega double kill Eu só quero que eu pegue aquele double kill Bruto, gente Vamos subir aqui de novo Ah, eu consegui um kill nesse round Só que Só que Não contou, galera Não contou Na verdade tem Nossa, tem quatro pessoas ainda Tem tempo o suficiente Nossa Eu queria, mano Eu queria muito detonar esse maluco ali, vai Eu queria muito empurrar quem está ali na base Porque senão ele vai levar todos os kills, vai Nossa Boa, boa, boa Ele caiu Só que aí tem outra pessoa Nossa Agora é meu parceiro Passo pra cá, gente Momentos de tensão Nossa, velho Mais um kill roubado Ihhh Galera, mano Sempre quando Eu acho que a galera vai ir Aí eles não vão E isso que faz com que eu não consiga pegar muitos kills, velho Tinha duas pessoas juntas Aqui é fácil pegar double kill, mas Eu não tô conseguindo Eu não sei porque que tem esses tubos aqui No meio Nossa, velho Bugou Bugou, 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 bugou Let's go, let's go, let's go Preciso voltar, gente Rapidamente Olha o estado Dá só uma olhadinha no estado do entity, gente O meu entity está todo Todo doido, 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 doido Esse corredor De uma forma épica Eu tenho que passar ele Correndo como se não houvesse amanhã E o Igor conseguiu três fucking kills Igor Você é um moleque bom Você é um moleque, ó Pica, neguinho E vamos nessa, gente Em busca De pegar o tanque Tô de volta Olha só, mano Como que eu já estou aqui Com o meu Super Taco de beisebol Nice Eu tenho que pegar aquele sinalizador, gente Olha lá no Fundão Ah Não consegui, gente Vou precisar Spawn Vou precisar esperar Spawnar de novo O sinalizador Mas como eu falei pra vocês antes Eu vou esperar até o final Pra daí sim eu passar A gente tem bastante tempo Tem nove minutos ainda Então está tranquilo Está tranquilo Lobski Tranquilo Lobski É Hum Sapato sem sola Parece que ele está de chinelo, gente Tu é doido, meu parceiro Ele está como? Só mandando um beijinho pra mim, gente Você é louco? Comenta aqui embaixo, gente Hum Granola Tem que ver quem que está ligado no meme Novamente E o Gamer Rosete Ele está ali de novo Velho Você é louco Olha o palhaço Olha Esse aqui é o lobisomem É o lobisomem Ó Eu falei pra vocês que eu ia esperar até o final Mas se eu ver que o corredor está livre Aí eu passo, velho Eu passo Ó O maluco que está mandando beijo está aqui, mano Estou doido, meu parceiro Dá pra ir Dá tempo de ir Dá tempo de ir de boa Beleza, gente Foi supimpa Nossa, galera Você acredita, mano Nossa senhora, velho Você é louco, mano Que momento de tensão, velho Eu parei no meio Puxi 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 Galera, o que que aconteceu? Eu Calma Eu estava dentro do tubo Jogo perdedor Show Show, meu parceiro Pelo que eu vi, gente Teve uma pessoa que conseguiu invadir a base dos tanques É... Jatos, né Bazucas, enfim E... E detonou a gente Porque ele me atingiu Como que ele conseguiu me atingir? Nossa, velho Eu não acredito que ele fez isso Beleza, tiozão Vamos lá, gente Por repeteco E... E dar uma surra neles Então Só vamos Eu vou dar um tiro neles, gente Absurdo Pelo que eu vi ali E a galera estava me falando no Twitter Ele acabou... Ele acabou pegando Sniper E detonou todo mundo de Sniper, gente Você acredita, meu? Não pode fazer isso, não, fi Aí o jogo não tem graça nenhuma Enfim, galera Vamos se divertir novamente Porque eu consegui o que eu roubado É muito difícil eu conseguir isso Vale A pessoa pega o kill Você vai lá, bate E o kill fica... Fica pra você Ninguém viu, mano Xiii, rapaz Vamos nessa De buenas Nossa, tem algumas coisas escritas ali, ó No meio do nada Então, galera Eu vou dar aquela esperadinha aqui Pra daí Quando todos os Supers Saírem da minha cola Aí sim, ó Eu vou avançar no jogo E... E já é Para, filho Para, filhão Deixa eu ficar aqui Tranquilo, mano É doido Olha só as cabeças de... De... De cavalo aqui Nossa, tem um maluco aqui, velho De... Dezentorno Você é louco, velho Tu é doido? Nossa, velho Tem uma pessoa que voou Oxi Calma lá, gente Agora sim Eu preciso aqui ficar Prestando atenção Para quando sobrar um tempinho Eu ir Quando sobrar um momento limpo Aí eu vou, gente Calma lá Calma lá Agora sim, gente Tá limpo Dá para avançar o jogo Agora dá para avançar aqui também Novamente avancei, galera Que... Momento tenso Aqueles outros dois tubos Estão Lotadíssimos Não vai dar para eu Passar Bora, meu parceiro Boa Oba A galera está Está detonando Eu devia ter ido, gente Opa Nossa Opa Consegui passar, gente Se acreditar, meu Foi por um fio de cabelo Nossa Agora já era, velho Para mim Ou não Ele não Opa Boa Ele conseguiu Sair, gente Do corredor Que tenso, manos Nossa Estou vivo ainda, galera Fui salvo, galera Fui salvo pelo gongo Calma Calma Agora chegou o momento De tensão, gente Chegou o momento De tensão Tem quatro pessoas Da minha equipe Vivas ainda O jogo Quase está Nas minhas mãos Olha Olha o maluco Ali Nossa, mano Tu é doido Deixa eu voltar Vou me empurrar Aqui o John Cena Tu está doido John Cena Passei Deu para o passado De boa Nossa Estou vivo Estou vivo, galera Sai, tradita, meu Calma, gente Agora sim Chegou a parte tensa Mano Olha, eu estou como Tremendo na base Comenta aqui embaixo Mano O palpite de vocês Eu tenho 50% De chance Na verdade É menos de 50% De chance De passar Galera Tem três pessoas ali Tem três pessoas Não Nossa Tem quatro pessoas Daquele lado Tem três pessoas Desse lado É Manos O jogo está Tenso O jogo está Tenso, mané Nossa Ele me levou Galera Que merda Véi Nossa Quase eu consegui Soltar o paraquedas Eu acho que eu posso Soltar o paraquedas E ainda ficar Lá embaixo Gente Manos Mas eu consegui Ainda Avançar muito Avancei muito Nessa batalha E vamos nessa Gente Para o próximo round Tentar Fazer aquele killzinho Só de quebra Então Let's go De volta Capitão Vamos lá Ação Entity XF O super Do momento Ó Galera Vamos pegar Aquele Aquele killzinho Só de quebra De início Vamos fritar o pneu Vamos fritar o pneu Nossa Tem gente chegando Muito perto De mim Calma lá Galera Calma Nossa Ficou A gente Ali Calma Vamos Daquela Recuada Básica Agora sim Agora meu Papito Nossa Gente Eu Eu pensava Que eu ia conseguir Acertar A base Mas Não consegui No meio Daqueles obstáculos Como que ele fez Isso Mané Oba Aquele killzinho Aquele killzinho Gente Só de quebra Consegui Galera Pegar O final kill Desse round E se a gente Venceu o próximo jogo O próximo round O jogo é nosso Então gente Consegui pegar Aquele killzinho Assim ó Só de quebra E partiu Gente Let's Go Último round Gente Quem vencer Ganhou Tá tudo Empatadíssimo Nossa Eu queria pegar Um sinalizador Sem precisar Esperar aqui Mas No problem Eu vou esperar Que chegar Olha que bizarro Se fosse na vida real Eu já ia ter virado Um porco espinho Cheio de Esses cactos Aqui do espinho Do cacto Que louco Será que dá pra Nossa Não leva dano Você é louco Teve uma pessoa Da minha equipe Que já foi eliminada Tu é doido Preciso pegar O sinalizador Depois não Spawna Vale Tá pegando Paraquedas Esperar aqui Chegar Mais sinalizadores Porque todo mundo Já pegou Sinalizador Ó Tô com machado Não Na verdade Tô com taco De baseball E um paraquedas Falta aquele Sinalizador Épico E eu ainda não sei Por que que tem Aqueles tubos No meio Eu acho que é só De enfeite Nossa Teve gente que conseguiu Double kill É mano Teve gente Mano O Bo Bo Boemios Alguma coisa assim Boemios Nossa Ainda bem que eu não fui Gente É que ele ficou Na plataforma Olha que sujo Mano Na verdade ele foi Muito esperto Gente Ele foi Muito esperto Conseguiu Ficar na plataforma Você acredita Meu Eu não vou Vazar mano Eu não vou Não vou Eu vou ficar aqui Até o final Velho Tu é doido É Ele vai conseguir Me detonar Velho Calma Ele tá ali ainda Melhor que eu tomar Um pouco de cuidado Ele fez A limpa Gente Nossa Agora até faltou Sinalizador Boa Let's go Gente Let's go Let's go Let's go Let's go Meu parceiro Nossa Já era Mano Já era Velho É impossível Mano Isso é louco Queria Oxi 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 Pegou o killzinho Nice Ah mano Ele vai ficar aqui Até o final Tu é doido Tu é doido Meu parceiro Olha isso gente Tem 5 pessoas Focando em mim Nossa velho É muita gente Que vai em busca De um kill A mesma coisa Você lançar um Dar um peixe Para um gato Tá ligado mano É Vai gente para Dedéu Vai gato para Dedéu Beleza galera Perdemos o jogo Mas teve uma pessoa Do time inimigo Que mitou Conseguiu 5 kills Com o Entity Quem sabe Eu vou conseguir também 5 kills Em uma próxima batalha Só em um round Então gente Quem gostou desse episódio Já explode aqui embaixo Ó Aquele super like Galera Para fortalecer Que é nóis E quem é novo no canal Já se inscreve aqui embaixo Em gang No botãozinho vermelho Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo gente E vamos ver Como que ficou A colocação final Eu antes consegui 2 kills Agora foram mais É 1 ou 2 kills Que eu consegui Na verdade foram 2 kills Só que 1 não contou Porque foi roubado É 1 kill A galera mexicamou Certo gente Então é isso daí Um abração do mano Lipão Até a próxima E Fui